Bem-vindos a mais um episódio da TV Axo, aqui diretamente no Centro Empresarial Bandeiras. Hoje um assunto, vamos dizer assim, especial, familiar, mas que eu tenho certeza que você aí, na sua empresa, se você tem esse sistema, você vai ficar muito interessado, porque vão ter dicas valiosíssimas aqui. Não é mesmo, Laura? Já vou te chamar, Laura Brunheirotto, vice-presidente aqui da Associação Comercial de Sorocaba, também diretora do CEMEC. Laura, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Lara, e sempre muito bom estar aqui. Ah, é bom para mim, eu só ganho benefícios aqui com essa participação desses empresários maravilhosos. E eu já vou iniciar apresentando os nossos super convidados, a família Rota Uniformes, vamos falar assim, a família João Ariglia, que também é diretora aqui da Associação Comercial de Sorocaba, em Relações Públicas, né, João? Diretor da Rota Uniformes. E Priscila Guariglia, que é Guariglia. Ah, sim. Falar certo, gente, pelo amor de Deus. Não, mas pode falar Guariglia mesmo. Guariglia mesmo? Que é italiano, é. O G-L-I em italiano se fala L-H. Olha lá, está vendo? Fica a dica aí, já quem não sabia falar agora sabe. Estava certo, Laura. Exatamente. Priscila, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Priscila é diretora da Rota hoje. Eu sou gerente, eu cuido um pouquinho de tudo. A gente, quando está trabalhando com o pai em uma empresa familiar, a gente tem que se desdobrar, né? Então, hoje eu sou gerente geral da empresa. Faz de tudo um pouco, fala. Exato. Ah, o João acabou botando a filha para eu trabalhar. Ué, está na hora de eu me aposentar, né? Então, a gente tem que já ensinar o caminho. É, fala tudo interesse, gente. Bom, e esse é o assunto mesmo, gente, empresa familiar. A gente está pegando um especial do Dia dos Pais, do Dia dos Pais, nessa semana. Então, é importante para a gente falar, né? Desse relacionamento entre pais e filhos dentro das empresas, né? A Laura também trabalha numa empresa familiar, então, o contexto vai ser bom. É muito comum a gente ver os filhos, né? Assumindo alguma função dentro da empresa. Tem a questão da sucessão familiar, que é algo bem delicado. Exato. Eu acho que eles vão poder contribuir muito com esse assunto. Fica aí. Bom, então, vou começar já perguntando para vocês. Nos dias de hoje, eu quero que vocês, né? Separadamente, digam o que é ser um empresário atualmente na nossa região, né? Vamos contextualizar para a CAI. Sim. Ser um empresário é ter desafios. E muitos desafios. E muitos problemas. Eu posso dizer que nós, a nossa maior função é resolver problemas. E assim que a gente consegue resolver um, pode ficar tranquilo, que outros virão. Então, isso eu acho que é a principal função de um empresário. E além dessa função, é realmente, hoje em dia, eu acho que é gerar empregos. Hoje nós estamos realmente passando por uma situação bastante delicada a nível de mão de obra. Em todos os setores, não só no setor da confecção. Mas em todos os setores. E é muito importante o empresário ter ciência de que, para ele ter mão de obra, ele precisa realmente se dedicar a isso e ele precisa dar treinamento para aqueles que são interessados. Porque, realmente, mão de obra já formada, nós não conseguimos. Então, é muito importante nós termos essa visão de que nós precisamos treinar para nós termos os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Então, isso é um desafio que nós temos nos dias de hoje. E, se a gente for pensar em realmente ter uma mão de obra já formada, você não vai ter empresa. Primeira dica aí. Então, é uma dica que eu dou a vocês. Exato. Priscila, por favor. Acho que, para mim, a palavra-chave seria se reinventar. Eu acho que você não pode ficar estável, achar que aquilo que funcionava antes vai funcionar hoje, amanhã e depois. Eu acho que os desafios... E eu falo isso não só no âmbito econômico, político, social, mas em questão no dia a dia mesmo. Com o seu cliente. O seu cliente que você tratava de um jeito há alguns anos atrás, hoje em dia, ele já recebe as informações de outro jeito. O mundo muda tudo muito rápido. Tecnologia. Antigamente, a gente não tinha lá, especificamente na nossa empresa, mas acredito que isso se aplique em diversos setores. Antigamente, era muito raro você mandar uma mensagem, um SMS, não existia o WhatsApp, quando eu comecei na empresa com os meus pais. E, hoje em dia, é uma ferramenta importantíssima, quem sabe primordial. Converte vendas, aproxima o cliente, cria relacionamento. Então, e isso mudou. A gente não existe mais escola, existem cursos, existem aprimoramentos, mas isso você vai sentindo no dia a dia, como que é o tato com o seu cliente. Se antes funcionava mais uma visita física, hoje em dia, talvez um telefonema e uma boa apresentação da empresa seja mais produtiva. Acho que tudo muda com o tempo, mas, principalmente pós-pandemia, a gente não pode deixar de levar em consideração as mudanças vieram, assim, galopantes. Eu ia falar cavalo. Então, eu acho que... E eu falei com o cliente, mas isso serve também para o colaborador. O colaborador, essa questão da mão de obra, o colaborador que antes absorvia a informação de uma forma, que você tratava de um jeito... Não estou falando de tratar mal, tratar bem. Estou falando de como ele absorve a informação. Hoje em dia, não. ele já tem acesso a mais informação e você tem que, muitas vezes, explicar mais e dar o porquê daquilo. Não é mais só jogar... Faça isso. Eu acho que a relação muda. Seja com o fornecedor, seja com o cliente, seja com o próprio colaborador nosso. O pessoal vem com o relatório pronto já. Já pesquisou no Google umas 20 vezes, já sabe, tem detalhes, fotos, tem tudo. E eu acho que é uma... Como que eu posso dizer? A humildade, vamos dizer assim, em você também admitir para o seu colaborador que você está em uma posição hierarquicamente superior a ele, mas que você não é dono da razão sempre. E que você está ali disposto para ouvir uma outra opinião, você está ali disposto a ser indagado, com respeito, com justificativas. Eu falo muito isso para a minha equipe. Se você acha que eu estou falando algo que não vai funcionar, que não vai dar certo, me mostra o outro caminho. Me mostra o porquê disso. E vamos juntos, assim, construindo uma rota de sucesso. Marketing aí. Maravilhoso. É o que a Priscila colocou. É uma... Vamos dizer assim, não que seja uma política, mas é o que nós sempre colocamos. Antes da Priscila, a Flora, minha esposa, ela que praticamente estava no lugar da Priscila. E a empresa foi fundada por mim e por ela. E o que a Flora sempre prezou e sempre fazia, e ainda faz com muito orgulho, é ter esse contato com os nossos colaboradores. Sempre tratar os colaboradores de igual para igual, sabe? Independente disso que a Priscila falou, lógico, o colaborador tem que saber distinguir os seus posicionamentos. Mas nós tratamos dentro da nossa empresa, realmente, os colaboradores como nós mesmos, entendeu? Como sem distinção nenhuma. Então, isso eu acho que é muito importante também numa empresa. Ter esse time formado, sabe? E, dessa maneira, ser uma empresa, um time vencedor. Isso é muito importante. Dica atrás de dica, gente. Só estou anotando aqui. Laura, fica à vontade. Ah, sim. O Pri, mas conta um pouquinho como que é empreender com o pai, né? Desde pequenininha, você já se via na empresa? Como que era essa relação de você com a empresa e das suas irmãs também? Você tem mais três irmãs, é isso? Sim, tenho. Tenho mais três irmãs. É tudo mulher lá em casa, né? Atualmente, nenhuma ainda está com a gente, nosso time, né? Elas têm outras funções. Tem uma que nem no Brasil mora. Mas, assim, a gente... Eu acho que é até difícil falar porque é algo tão natural. Foi algo tão, assim, né? A gente nasceu nisso. Então, era normal. Era um passeio de férias. O bercinho delas sempre foi na loja. Embaixo da escada. Ela lá tinha um bercinho, os brinquedinhos dela lá. Então, enquanto eu e a Flora estávamos trabalhando, elas estavam lá no bercinho embaixo da escada. É verdade. É de brindadora, né? É, mãe, assim. E eu acho que foi tão natural, né? Que isso se misturou muito, sabe, Laura? Com a minha história de vida com a história profissional. Não houve um divisor de águas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava... Quando a gente estava de férias escolares, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Era um passeio a gente ir para São Paulo, para o meu pai poder fazer compra no Brás, atrás do tecido, atrás do fornecedor, aviamento. E era o nosso passeio de férias. Então, era algo que foi... Começou, talvez, na brincadeira, no dia a dia. E foi virando sério, né? Já faz 15 anos que eu estou na empresa com o meu pai, trabalhando. Então, realmente foi algo que a gente... Que eu optei, né? Porque eu me encontrei, né? Eu encontrei pessoalmente, profissionalmente. E que a gente vai criando caminho, mudando muita coisa em conjunto. E a gente tem um relacionamento, graças a Deus, profissional muito bom. Então, é uma parceria. Que bacana. Já teve medo de decepcionar o pai e falar... Ah, com certeza. O pai e a mãe, né? É, o pai e a mãe, sim. Não, sim. Acho que, principalmente no começo, né? Eu fiz faculdade em administração pela Federal de São Carlos, né? Aqui no Campo Sorocaba mesmo. Mas, é... Houve, principalmente naquela época, aquela cobrança que partiu da gente, né? Em primeiro lugar, né? Acho que atender as expectativas, né? Você conseguir dar conta do serviço, ver a empresa crescendo, né? Não deixar a peteca cair. E eu acho que essa cobrança, ela existiu, existe. Talvez até muito mais da minha parte do que da parte deles. Não é nada imposto. É algo que fica incíntrico mesmo no dia a dia, no nosso psicológico. Mas, sabe, Laura, Larissa, o que eu vejo que é muito importante para os empreendedores, para as empresas, é realmente se atualizar. O que acontece? Eu e a Flora realmente não conseguimos mais acompanhar o ritmo dessa evolução que está em constante mudança, né? Então, por isso é muito importante você ter, se você tiver pessoas da família que se dediquem no seu negócio, é muito importante você colocar essas pessoas para estar ao seu lado. Se você não tem essas pessoas, você pode até ter filhos, e que eles não queiram, não queiram literalmente seguir o seu caminho, profissionalizar a empresa. Profissionalizar e atualizar essa empresa. Porque senão, realmente, ela vai padecendo. Como eu falei, eu não consigo acompanhar o ritmo da Priscila hoje. A nível de informática, a nível de celular, a nível de computador. Lógico, eu uso, utilizo, e se eu não utilizasse, eu estaria fora do mercado. Mas, um jovem empreendedor é muito importante nessa hora. Então, isso é uma dica que eu dou aos empresários em geral. E dica, e não só dica, mas como exemplo, tá? A Laura tem um pouquinho de contato com meu pai no dia a dia profissional, assim, e meu pai é uma pessoa que, eu comento isso, esse final de semana mesmo, conversando com meu marido, ele... Pai, não vou te chamar de velho, não, tá? Mas, assim, apesar da idade dele, eu já falei antes, já. Apesar da idade, eu vejo que ele está sempre em busca, sabe, Laura? Ele faz cursos, ele se atualiza. Então, assim, dentro... Não foi formado na área da administração, formado em engenharia civil, então, minha mãe é formada em nutrição, mas eles sempre buscaram o aprimoramento das capacidades técnicas, das informações, né? Então, isso também é muito importante para a empresa, sabe? Às vezes, a gente acha que uma consultoria, que um treinamento, que um curso, desculpa falar, mas é tempo perdido, e é difícil, sabe? Recentemente, teve um curso do Igor que eu gostaria muito de ter participado da gestão financeira, e é difícil para a gente, que está envolvido no dia a dia, largar suas atividades para estar se dedicando a um momento desse. Mas, um momento desse, você leva por muito tempo, né? Na sua construção. Então, eu acho que isso é um exemplo muito grande que ele deixa para a gente, lá na empresa, para mim, lá na empresa, e que eu estou tentando ainda, sabe? Eu ainda tenho... Eu sou mais pé atrás do que ele, nesse ponto, ele tem uma liberdade maior de ir atrás dos cursos, de se aprimorar, e eu estou, na verdade, eu que estou tentando acompanhar, né? Estou seguindo o caminho, né, Paula? Que bacana. É interessante, a rota uniformes, para quem não sabe, a gente tem 23 anos, eu achava que tinha mais de 50, mas o João explicou, né, que foi uma mudança, que antes era do pai, dele, de fato, há 23 anos, a rota uniformes está aqui na nossa região, e aí a Priscila comentou que você veio estar há 15 anos, então você chegou, a Priscila é formada, né, administração, morou fora, né, depois voltou para cá, foi para São Paulo, e agora está gerenciando aí a rota há 15 anos. Queria que você falasse desse processo, porque, assim, até quando você fala de sucessão, que você se interessou e tudo mais, se o João já pensava nisso, nessa época, por exemplo, de falar, quem que vai tocar, será que alguém vai tocar, será que eu vou ter que chamar um gerente, e aí veio o interesse dela, se foi junto, se foi depois, como que foi esse processo? Sim, sim. Tanto eu quanto a Flora sempre pensamos realmente numa sucessão, que a empresa realmente não poderia parar na nossa geração, sempre pensamos nisso, mas deixamos as coisas acontecer e nunca forçamos nada, 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 nada foi forçado, isso partiu dali, diretamente da vontade da Priscila, tanto é que as outras estão fora, mas estão com o seu trabalho, estão bem, mas também estão de portas abertas, nunca falei nada, venha para cá, deixe seus trabalhos, não, nunca falei nada disso, se quiserem, elas vão vir da mesma forma que a Priscila veio, é uma empresa que eu e Flora formamos com muito orgulho, realmente, o que aconteceu, chegou um período, esses 23 anos e não 50, porque eu trabalhava com meus pais, mas realmente o que aconteceu, eu vi muito nos meus pais isso daí, eu queria fazer certas mudanças, atualizações, mas eu não conseguia, porque eles vinham, não é culpa deles também, mas eles vinham com uma mentalidade, com uma preocupação de não mexer nas coisas que estavam dando certo, mas eu queria mexer, porque eu queria crescer, então realmente nesse ano foi uma virada de mesa, eu falei para o meu pai, pai, olha, realmente então eu estou partindo para o meu caminho, então a partir disso realmente eu já comecei a pensar numa boa sucessão, entendeu, que eu não queria que acontecesse esse cisalhamento assim de repente, então daí eu comecei já a pensar numa sucessão, eu tenho amigos que tem confecção também em São Paulo, grandes confecções, mas que infelizmente tem filhos, e os filhos não querem dar continuidade nos seus negócios, eu acho isso triste, e eles tem que fazer o que? Procurar profissionalizar ou vender o seu negócio, então eu vejo isso daí com uma certa tristeza realmente, porque nós não construímos tudo isso assim para deixar para os outros, e não é intenção também de, vamos dizer assim, de ter ganhos financeiros com isso, não, mas ter satisfação, dar continuidade, saber que os nossos colaboradores vão continuar mesmo que a gente não continue na empresa, entendeu? Vão continuar, por quê? Porque nós demos exemplos e nossos filhos com certeza vão seguir, estão seguindo, é o que a Priscila faz. Então eu vejo com muita importância realmente esse pensar em sucessão, tem que ser logo cedo, logo no início da empresa, você criou a empresa, já tem que começar a pensar em sucessão. Mas é difícil também criar muita expectativa nos filhos, porque muitas vezes eles têm outros sonhos, outros propósitos de vida, e a gente vê muito isso acontecer em empresas familiares, o pai cria uma expectativa gigante em cima do filho, que ele vai tocar o negócio e muitas vezes ele quer fazer outra coisa, ele quer ser médico, enfim. Por isso mesmo não forçamos nada, nunca deixamos sempre acontecer as coisas e estão acontecendo. Muitas vezes o filho fica por obrigação, exatamente para não decepcionar os pais, isso é muito comum. A empresa não dá certo, a empresa não dá certo. Se for por uma obrigação, aquilo que você faz, seja numa empresa, seja mesmo num esporte, se você vai fazer um esporte também que teu pai, tua mãe pratica e você não gosta, não adianta, não vai ser um bom jogador, não vai ser nada, entendeu? Então, não. Tem que deixar as coisas acontecerem e tem que ter vontade daquilo, sim. Mas a minha inserção na empresa, respondendo um pouquinho a sua pergunta, na verdade ela ocorreu de baixo para cima mesmo, no sentido que, quando eu entrei, eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu entrei como assistente, no caso eu fazia faculdade, na verdade eu entrei como estagiária, o meu contrato de estágio da faculdade foi rota uniformes, então eu entrei como estagiária, aprendendo na época a função do financeiro, daí a pessoa do financeiro se desligou, eu assumi o cargo, fui para um outro setor de gerenciamento de loja, daí saí da loja, voltei para a partir do sistema, então assim, eu passei nunca na produção, sem ligar uma máquina de costura, minha equipe me desculpa, mas eu sempre comecei nas funções, nunca comecei na gerência, né, eu sei, ele sempre, meu pai, minha mãe principalmente, sempre falou, não, você vai aprender a fazer isso, você vai aprender a fazer isso, você vai aprender a fazer isso, então eu sempre aprendi a fazer a função que os meus colaboradores fazem, e acho isso muito importante hoje, porque hoje eu sei cobrar, né, no sentido de eu sei cobrar assim, tipo, ah, você não fez isso e tal, na verdade, tem o lado ruim também, que vamos contar, que é a parte do ser centralizadora, querer fazer tudo para todo mundo, mas essa gente deixa de lado, e daí tem a parte que assim, você sabe mostrar, você sabe, faz esse jeito, não, está errado aqui, então, não sei o dia a dia, não faço o dia a dia das tarefas, mas sei como o negócio funciona, e isso foi muito importante também para o meu crescimento profissional, né, saber olhar a empresa de cima, mas saber o dia a dia, né, o ponto a ponto, o setor a setor, isso foi muito bacana também. Mas deu um estralo em você em algum momento, você falou, não, aqui que eu vou ficar, ou não, foi natural mesmo? Não, provavelmente eu tenha tido em algum momento, não sei te dizer qual, na minha época de faculdade, eu tive várias, vamos dizer assim, várias tentações, porque a época do estágio, a época que você, você está se inserindo no mercado de trabalho, que você vê, não sei se é por causa da adolescência, ou por causa realmente do ambiente que você está, né, uma sala, não me recordo, talvez, 50, 60 alunos na sala da minha, da minha graduação na época, e você vê, nossa, fulano foi para multinacional, nossa, ciclano está ganhando curso no exterior, e daí, de momento, aquilo cresce os olhos, né, você vai fazer no estágio, você, ó, passou no processo de treinir, e não posso mentir isso, daí cresce a vontade de você, talvez, fazer um caminho diferente, que é muito válido, que foi o que meu pai falou, minhas irmãs tomaram esse rumo, mas eu acho que eu me encontrei, eu acho que, hoje, se eu trabalho com meus pais, eu não trabalho só por necessidade, né, eu trabalho por oportunidade e por paixão, então, eu gosto do que eu faço, eu gosto de onde eu estou, e eu estou satisfeita, feliz com isso, se eu não tivesse, eu não bato ponto, eu não tenho por que estar lá todo dia, sete horas da manhã, entendeu, então, se eu estou lá, é porque eu gosto de estar lá, né, e eu falo isso muito para o meu pai, eu falo, ó, pai, eu estou aqui porque eu gosto, se eu partir do momento que algumas coisas começarem a sair de um jeito que não seja tão legal, eu vou ser a primeira que vou me desmotivar, né, assim como os colaboradores, né, tudo é o propósito, né, tudo é o propósito, você encontrou o seu. dentro desse âmbito, dentro desse âmbito, de uma empresa familiar, é, a gente não, tira um pouquinho a família de lado, mas ela tem que estar presente, em que sentido? É muito importante para, para você ter um filho, uma filha, que realmente, para que se for seguir o seu caminho, você ter uma base, dar uma base, o que que é essa base? É uma boa estrutura a nível de educação, e ensinamento, então isso, eu e Flora sempre, sempre vamos dizer assim, era, o principal foco nosso, era dar para as nossas filhas, um bom estudo, uma boa faculdade, entendeu, independente de que, do que que elas, se elas vão seguir esse caminho, ou não, mas um bom estudo, uma boa educação, isso é importantíssimo, para depois elas seguirem, qual, qual caminho elas quiserem, os nossos filhos quiserem, então acho que isso é, foi sempre, um foco nosso, e nós conseguimos, graças a Deus, foi realizado. Isso aí, estamos no mês dos pais, e conta para a gente, um pouquinho, como que é o João como pai, como empresário, a gente já conhece um pouquinho, já sabe, de toda essa dedicação, e como que é ali como pai, como avô? Não, não tenho o que falar para o meu pai, meu pai sempre foi, um pai muito presente, muito carinhoso, eu me recordo, minha mãe também vai se emocionar, ouvir falar isso, mas, da época que a gente estudava, a gente estudava no Salesiano, tinha o tal do Bom Dia, que era o início, antes das aulas, meu pai sempre era aquele pai, que estava lá, junto com a turminha da sala, tocando o violão, cantando o Dia das Mães, a música, como é grande meu amor por você, sempre foi muito presente, a nossa formação religiosa, como base, da nossa família, sempre foi muito importante também, isso veio muito da minha mãe, da família da minha mãe, dos meus avós, então, a gente sempre teve uma relação muito próxima, e isso talvez sim, como toda família também, a gente tem nossos problemas, nossas brigas, nossas diferenças, em quatro, quatro mulheres lá, cada uma, a gente é totalmente, uma mais diferente do que a outra. Chega a dar uma peninha dele, né, falando cinco com a sua mãe, mas é, mas a gente tem um bom relacionamento, né, a gente é uma família, graças a Deus, que isso contribui também, reflete diretamente também, na empresa, né, que eu acho que se a gente descompensasse, a gente não conseguiria fingir que nada está acontecendo, a gente tenta ao máximo blindar a empresa, blindar a família, né, não trazer os problemas da empresa para casa, da casa para a empresa, mas a gente sabe que no dia disso é muito difícil, né, então, não tem como... mistura, né, e essa questão do pai presente é um dos bônus do empresário, né, aquele que sabe utilizar seu tempo, né, de maneira adequada, ele permite que ele possa participar das apresentações escolares, né, de todo o crescimento dos filhos. Sim, sempre foi muito corrido, né, na época que a empresa tinha um foco, hoje a empresa tem um foco muito grande no uniforme profissional, no uniforme industrial, mas antes quando a empresa tinha um foco maior na linha do escolar, né, que aqui em Sorocaba, aqui na região, a gente é muito conhecido pelo uniforme escolar, é... sempre a época de férias, que nós, crianças, queríamos estar passeando, não sei o que, era a época que meus pais mais trabalhavam, então, e a gente lidou, e a gente lidou muito bem com isso, a gente aceitou, que nem eu falei, a gente sabia que nas férias era quando a gente ia pro Brás com meu pai e tal, e que depois a gente ia, nosso momento com eles, mas sempre foi muito o oposto do que a gente via, eu pelo menos via com os meus amigos e na rotina familiar mesmo. Mas a gente sempre soube que isso, minha mãe tava lá no computador, passando a madrugada, fazendo algo no sistema, ou, né, era porque ela precisava estar lá e não porque ela tava deixando a gente de lado pra isso. Então, eu tento passar isso pros meus filhos também, né, hoje eu tenho dois, e minha vida é uma loucura, e eu falo pra eles, né, eu falo, eu não vou conseguir estar com vocês 100% do meu tempo, mas tenha certeza que quando eu tiver com vocês, pode ser 20% do meu tempo, 30%, 40% do meu tempo, eu vou dar 100% de mim, né, então é aquela questão de tempo de qualidade, com os filhos, com o pai, com o filho, a mãe com os filhos, né, então eu vou dar o meu máximo na empresa quando eu estiver na empresa, eu vou dar o meu máximo com meus filhos quando eu estiver com meus filhos, né, então eu acho que é assim que a gente consegue fazer dar certo. Equilíbrio. Equilíbrio. Famoso equilíbrio, difícil de achar, gente, mas quando eu acho, é ótimo. Queria que vocês falassem assim, a gente já falou várias coisas aqui, mas do bônus maravilhoso de se ter uma empresa familiar e dos ônus também, né, de você trabalhar com a sua família. Queria que vocês trouxessem exemplos, vocês conseguirem, sem lembrar, de alguma coisa que aconteceu e que vocês conseguiram resolver, conseguiram colocar em prática para ajustar o caminho, né, tanto do benefício quanto também das questões mais complicadas aí. É, eu vejo, eu vejo o seguinte, vamos dizer assim, uma parte bastante positiva, né, eu vejo nisso, é quando você está tratando com família, é diferente você tratar com sócio, né, com família você tem mais liberdade. Então, acho que isso daí é um ponto bastante positivo, porque a gente, se for o caso, pode falar o que gosta, o que não gosta, o que está errado, o que está certo, então eu vejo isso aí como, como, o lado positivo. O lado negativo, sinceramente, é se existir alguma briga, coisa que nunca existiu, da mesma coisa pode acontecer com sócio, mas uma briga, se existir, é difícil, né, você ter uma, uma separação assim, com sócio não, você fala, ó, quanto eu pago a sua parte, você vai embora, ou coisa assim, ou eu fico, ou eu vou, mas com família já se torna mais difícil isso, né, porque você tem que ver como é que vai ficar a sua vida familiar depois, então essa é a parte difícil, se existir alguma, alguma briguinha, alguma coisa assim, mas graças a Deus, isso a gente procura, da melhor maneira possível, às vezes pode existir, mas procura, da melhor maneira possível, contornar isso, e deixar o negócio saudável, porque não adianta, mesmo uma sociedade, que seja um sócio, eu vejo dessa maneira, então, isso vai muito de pessoa para pessoa, né, de como administrar essas coisas, eu vejo dessa maneira, então, eu procuro realmente contornar todas as situações, seja na empresa, ou seja na família, para a gente sempre ter uma boa convivência. Você reparou que o ponto positivo que ele falou é o ponto negativo dele, né, o ponto positivo é que se eu tiver um sócio, eu posso falar do jeito que eu quiser, e se eu, e o ponto negativo é que com sócio, imagina, então assim, porque realmente é verdade, é uma linha muito tênue entre você passar do ponto, ter a liberdade de falar, como você, né, fala com o pai ou com o filho, e você magoar também, porque é seu pai falando, entendeu? Então, é bem verdade isso que o meu pai falou, eu concordo também com ele, que é, tem os dois lados da moeda, mas no meu caso, tendo em vista a minha personalidade, o meu jeito 220 volts de ser, 360, a minha maior dificuldade, na verdade, é, vamos dizer assim, o desligar, o, como que eu posso dizer, eu, assim, ah, domingo, vou dar um exemplo, ah, domingo, a loja está fechada, a confecção, a fábrica está fechada, né, eu não consigo, às vezes, parar de pensar num problema, parar de pensar em como resolver uma solução, ou num pedido que vai, se entrega, ou num pedido que a gente vai fechar, numa reunião que a gente vai ter na segunda, não que o colaborador também não tenha essa preocupação, esse senso de responsabilidade com o serviço dele, vai ter, mas eu acho que quando você, gestora, você tem um peso maior nisso, né, por mais de, não sei quantas vezes, meu pai me ligou, e aí, onde você está? Era 10, 11 horas da noite, tinha ninguém na confecção, e eu estava lá, não, mas espera aí, eu estou indo viajar amanhã, mas você não vai viajar? Sim, pai, eu vou sair 5 da manhã, eu vou resolver isso, porque eu não quero ir viajar, pensando nisso, então, eu acho que você separar, nesse sentido, não o familiar, mas você separar, chegar em casa, e conseguir desligar o botãozinho da empresa, na minha perspectiva, é a maior dificuldade, né, é difícil não falar no assunto, no almoço, no domingo, por exemplo, vai surgir, minha mãe surta, a gente chega lá no domingo, meu pai fazendo churrasco, e o pai, você mandou aquele orçamento, e minha mãe, para, mas acontece, né, não tem como, a gente fica, fica ligado, né, que é resultado, mas isso acho que é muito, né, pela paixão, pelo que faz também, né, também acho, Laura, muito dentro de você aquilo, é isso, é isso justamente que eu estava falando antes, né, hoje eu me encontrei, eu faço o que eu gosto, porque se eu não gostasse, eu não teria motivação, para me dedicar como eu me dedico, entendeu, então é muito, faz parte do que você gosta, e a questão que meu pai falou do propósito, também acho muito legal, né, hoje a gente está num nível, assim, que a gente conseguiu unir, né, a questão do retorno financeiro, de uma empresa saudável, graças a Deus, uma empresa que emprega, uma empresa que também ajuda na questão social, né, então isso é muito, a gente tem projetos sociais, então isso, isso para a gente também, quanto propósito de vida, como a Lani falou, isso é muito recompensador, né, então, ninguém precisa saber o que a gente faz, mas o que a gente, a gente é ferramenta, eu acho que se Deus, se o universo, se a gente trouxe, se trouxe a gente aqui para esse mundo, na posição que eu ocupo, no cargo que eu ocupo, com a influência que eu tenho, é para eu poder fazer o bem, né, então, sem ver a quem, é o mais difícil, então, acho que é isso. Veio uma, uma, uma frase que o Igor falou, no último curso que eu estive com ele, quando for embora, foi mais ou menos isso, mas quando a gente, for embora, desta vida, que a gente tem que deixar tudo aqui, e principalmente conhecimento, né, então não adianta a gente pegar, e ficar guardando conhecimento para nós, e vai levar para onde? e vai levar para o buraco? Não, a gente tem que deixar tudo, tudo para quem se interessar, né, não adianta você deixar para quem não se interessa também, mas o teu conhecimento, tudo que você absorveu, você tem que deixar em vida, com certeza, isso é muito importante. O professor Edelcio que fala, né, ele quer morrer vazio. Quer morrer vazio, essa frase, isso, isso, Laura, isso é maravilhoso, poder compartilhar tudo, né, tudo que tem, e muita gente tem, como vocês, por exemplo, tem muito a compartilhar, tenho certeza que quem está assistindo aqui, tem uma aula de como fazer funcionar uma empresa familiar, da forma mais saudável possível. Essa é uma política, é uma política nossa, isso aí posso dizer que, que realmente, se chegar um concorrente, eu estou de braços abertos para esse concorrente, então, eu vejo dessa maneira, se quiser, eu não escondo nada, não, não escondo, como é que você faz, quanto, como você faz com suas costureiras, como você faz tal corte, como você, eu não tenho o que esconder, se tiver alguma dúvida, pode vir até nós, nós não vamos deixar, escondido isso aí, não, acho que isso é importante, sim. A empresa é consolidada, tem sucesso, mais de 23 anos, todo mundo em Sorocaba, já ouviu falar da rota de formes, isso aí, não tem como dizer que não, então, eu quero, na opinião de vocês, que vocês digam, por que, que dá certo, por que, na opinião, dentro desse conceito, né, da empresa familiar, eu sei que é abrangente, mas, né, mas, por que que vocês acham que dá certo? Até o João, quando ele chegou, ele falou uma coisa para mim, tem que ser muito focado, né, na parte empresarial, tem que separar um pouquinho, mas a gente também percebe que é tudo muito misturado com vocês, e ainda assim, funciona muito bem, então, o que que vocês podem trazer aí para o nosso, né, que está nos assistindo, acompanhando, a fórmula do sucesso? Não existe uma fórmula, eu acho que, o que acontece, isso daí foi sempre um, um pensamento, meu, da Flora, e a gente sempre procurar crescer, em todos os sentidos, porque eu vejo da seguinte maneira, se você tem uma empresa, e você falar, agora está bom para mim, vou ficar nisso, não, você começa a voltar para trás, então, é muito importante você pensar em crescer, sempre crescer, pode ser, de várias formas esse crescimento, pode ser físico, pode ser produtivo, então, existem várias formas de você pensar como crescer, mas eu acho que esse pensamento, de crescer, acho que é muito importante, sempre. se existe uma fórmula, você me fala, eu não conheço, é difícil isso, agora, eu acho assim, eu vejo pontos extremamente importantes, na relação familiar, eu acho que respeito, é um ponto extremamente importante, respeito com o seu pai, com a sua mãe, com os colaboradores, parceria, eu acho que é um pilar extremamente importante, e quando eu falo parcerias, também eu falo, em todos os âmbitos, meu pai falou, parceria, até mesmo com concorrentes, com fornecedores, meu pai sempre foi uma pessoa, de muito relacionamento, então, eu acho sim, eu acho não, eu tenho certeza que a empresa, colhe frutos, do relacionamento, que meu pai tem, então, eu acho extremamente importante, é parcerias, e, acho que a visão, a visão de você, ter um foco, estar se reinventando sempre, buscar sempre, o crescimento profissional, pessoal, eu acho que isso, é extremamente importante, então, assim, não sei a fórmula, não faço ideia, estou em busca dela também, mas, eu acho que essas questões, elas minimizam, as dificuldades do dia a dia, né, então, acho que, abrem portas, né, abrir portas, no mundo de hoje, é muito bom, porque a gente colhe frutos, né, de lugares, e de conversas, e de amizades, às vezes, que a gente nem imaginava, né, às vezes, é um amigo do final de semana, que te indica para outro, que fala de você, que, enfim, e, sempre está disposto, e isso que meu pai comentou, do concorrente, pode até parecer, muita gente deve estar ouvindo, falando assim, até parece, você acha que ele vai, e é verdade, tá, Laura, quantas vezes, meu pai estava em sala, na reunião, ele desceu, mostrar produção, não sei o que, não sei o que, e eu falei assim, quem que era essa pessoa? Tipo, achando que era cliente, achando que era fornecedor, ah, é o dono da confecção tal, pai, o dono da confecção tal, que faz uniforme de tal lugar, que a gente também faz, é, foi mostrar para ele, ele perguntou, então, assim, é verdade, e a gente já brigou por isso, tá, e assim, mas é, e ele não está errado, entendeu, ele não está errado, porque a gente não sabe o dia de manhã, entendeu, e daí quantos desses fornecedores também, oh, pô, fali, quebrei, João quer comprar meu estoque? João quer comprar meu maquinário? Isso são oportunidades, não é verdade? Sim, e a oportunidade, e não foi uma ou duas vezes, ela vai entregar o que você entrega, é diferente. Não, eu acho que se a gente tem um posicionamento do mercado, tem um diferencial, seja ele de atendimento, de produto, a gente tem que se garantir, e não tem, e não existe um segredo absoluto, não, a gente não tem que guardar isso para a gente, né, acho que se o concorrente, é doído falar isso, mas se o concorrente melhorar o produto dele, eu vou me forçar a melhorar mais o meu, porque eu tenho que continuar sendo líder de mercado, eu tenho um diferencial, eu tenho um produto cada vez melhor. Se há essa busca por vocês, é porque vocês são referência, isso é motivo de orgulho, né, e daí pelo preço maior nas nossas costas também, a responsabilidade aumenta, mas é isso. Mas nós temos, é interessante esse negócio de concorrência também, eu lembrei agora, nós participamos, em São Paulo, de um grupo de empresários que fabricam uniformes, nós temos reuniões lá, praticamente a cada três meses nós temos uma reunião, e nessa reunião, são concorrentes, mas nessa reunião, é muito importante a gente trocar figurinha, a gente troca figurinhas, você está comprando malha de quem, com quem você está comprando tal tecido, então, ou seja, mas são concorrentes, mas nós trabalhamos em conjunto, nesse sentido, e da mesma forma que eu coloco para eles, muita coisa, muito conhecimento, eu também consigo absorver bastante conhecimento deles, é um ganha-ganha, entendeu? Porém, o que acontece? Tem que existir, logicamente, dentro disso daí, uma amizade, tem que existir uma, são concorrentes, mas espera, vamos respeitar. Uma ética. Uma ética. Existe isso nesse mundo. Que já aconteceu também, de pessoas desses grupos de confecção, um cliente vinha atrás da gente, e a gente fala, não, isso aqui é cliente do fulano, e já aconteceu também, às vezes você não coloca o negócio, a gente tem muito isso, nossa empresa, a gente não coloca o, como que eu posso dizer, Gil, mas a gente não coloca o negócio acima das nossas crenças, dos nossos valores, entendeu? Valores. Então, já vi isso muito também, aprendi com os meus pais, tem questões que são inegociáveis. Então, é melhor você dormir com menos dinheiro no bolso, mas com a cabeça tranquila, do que... Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O mercado é muito grande, o mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo, entendeu? Então, acho que aí vai realmente do seu trabalho, do trabalho de cada um. que eu vejo, eu lembrei até de uma coisa agora, veio na minha cabeça, o porquê do uniforme profissional. Como sou engenheiro civil, trabalhei durante oito anos na engenharia, com obras pesadas, principalmente aqui na zona industrial. Várias obras lá, eu que fiscalizava, eu construía. Então, o que acontecia? Na época, eu via, é interessante, eu ia para São Paulo, numa fábrica de pré-moldados, a Concide, e eu ia fiscalizar os pré-moldados que viriam para cá, para a montagem das fábricas. E os meus funcionários, os meus pedreiros, todos eles, o uniforme que eles usavam era no máximo, uma bermuda e uma sandália havaiana. E eu chegava na Concide, para fiscalizar, eu via todo mundo lá já com capacete, com uniforme, com botina de segurança, e eu fiquei a pensar nisso aí, falei, puxa vida, como é que pode tanta diferença? E nós não temos isso. Foi daí que começou a surgir essa ideia de confecção, de eu voltar, ficar com meus pais, e por que não montar uma confecção para uniforme profissional? E aí foi crescendo isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso? São oportunidades que a gente tem que estar, o quê? Tem que estar com uma visão 360. Então, no dia a dia, a gente pode vislumbrar várias oportunidades. Não adianta a gente ter, que nem antigamente, os cavalos tinham aquele negócio na lateral aqui, para enxergar só para frente. Então, não, a gente tem que olhar assim. Então, nessa visão, que a gente começa a perceber quanto a gente pode crescer. E aí vai, realmente, aquela pergunta anterior, como é que você vê o futuro, como é que você vê crescimento, é tudo isso. acho que no dia a dia a gente pode absorver isso e pode enxergar isso. Não é uma fórmula mágica, não é? Não, São várias fórmulas diárias que você faz aí. Não, não, Para as tarefas. Check, check. Exatamente. Tentativa e erro, não é? A gente aprende muito com os erros, não é? Mas o empreendedor é assim, não é, Laura? O empreendedor, ele tem que estar aberto, com a visão aberta ao mercado, mas com a cara tapa, dando a cara tapa também, não é? Porque meu pai está falando que deu certo, e do tanto que a gente tem deu certo também, não é? Então... É, todo mundo vê a cachaça que eu bebo, não é? Mas não vê os tomos que eu levo. Sempre assim, geralmente é... Vê a vida perfeita no Instagram, mas não vê por trás das camadas como é. Trazendo para o contexto, não é? Eu vou trazer uma última pergunta que geralmente quem faz é o Igor. Ele sempre faz essa pergunta no final, e eu achei importante trazer isso para vocês, né? Por que que vocês fazem o que vocês fazem? Qual? O que que motiva aí dentro? Por que que vocês fazem? O que vocês fazem? É profundo, é coisa do Igor aí, ó, Igor, você não está aqui, mas estou citando você. Está representando. Mas eu acho que da minha parte já foi respondida, né? Eu não faço só por oportunidade, por mais que a oportunidade tenha vindo na minha vida, na minha história, na minha família. Eu faço hoje, eu faço o que eu faço por amor, né? Eu faço porque eu me sinto realizada, porque eu agradeço todos os dias a equipe que eu tenho comigo, porque eu também não conseguiria fazer nada sem a equipe que eu tenho. E eu falo isso para elas, né? Todo o meu resultado sai das mãos delas, né? Literalmente. Então, eu não sei ligar uma máquina de costura, né? Mas é... Uma é a mão, outra é o pé, outra é o corte, outra é a cabeça. Então, a gente se completa. Então, para mim, realmente, é fazer com amor. Eu faço o que eu faço porque eu faço com amor. É. Paixão muito muito. Dizem que é... Eu lembrei, dizem que quando você está fazendo uma comida, um bolo, né? Se você fizer com amor, fica bom, fica gostoso. E se não for feito com amor, não fica bom. E é uma realidade. Eu vejo quando eu vou fazer churrasquinho em casa, eu adoro fazer churrasquinho, né? E eu percebo, o dia que eu não estou muito legal, eu não sei, pode ser a melhor carne que tenha, mas parece que não fica boa. Isso daí vai muito da pessoa. Então, é o que a Priscila disse realmente. Eu acho que nós estamos lá porque fazemos isso com amor. E o resultado disso são bons pratos. então o nosso time absorve isso, nós temos, como você falou, nosso time é maravilhoso, é um time vencedor realmente. E eles sabem que nós queremos um bom prato para dar para os nossos clientes o melhor possível. Isso daí é o que nós sempre queremos, atender os nossos clientes da melhor maneira possível, que ele fique contente com aquele produto e que ele volte. Que ele volte. Pode ser que um dia ele se desgarre, vá para outro fornecedor, mas eu tenho certeza e sempre acontece isso. Quando ele vai para uma outra casa, ele volta para a nossa casa. Então, esse daí é o nosso propósito, isso daí é essencial, é o que nós procuramos fazer e fazemos. Fazemos isso aí, sim. A gente é facinho, 23 anos de experiência, trabalho árduo, dedicação, estruturação na empresa, bons relacionamentos entre funcionários e gerência e tudo mais. Bom relacionamento familiar, super tranquilo de fazer aí. Parabéns, vocês são inspiração mesmo, tanto de relação familiar, relação profissional, a empresa de vocês, que é referência aqui na cidade, então vocês são inspiração. Parabéns. Agradeço, viu, Laura? Agradeço, Larissa. Nós agradecemos essa oportunidade, vocês estão nos proporcionando, a associação comercial, e nós estamos aí, sim, para mostrar realmente que família, família dá certo. Família é uma joia que nós temos que guardar nas sete chaves. Nós precisamos, sim, ter esse relacionamento familiar que seja duradouro. Não fala mais nada. Vamos encerrar por aqui, gente. Parabéns a todos os papais, nesse mês de agosto, e aqui representados pelo João. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, João. Obrigada, Priscila, pela participação de vocês, por contarem um pouquinho da história de vocês, expor um pouco da vida de vocês, da história, para os nossos empreendedores de plantão absorverem isso, aplicarem um pouquinho, que a gente é sucesso, viu? Laura, obrigada também pela sua participação. E você que está nos assistindo, entre no site da Associação Comercial, cso.com.br, tem todos os eventos lá, tem o café de network, também tem os eventos do CEMEC, Laura Mulherada está incrível, fazendo muita coisa. Tem os encontros, também tem o Beat Dênis, também tem o Encanto. Sim, tem muitos projetos do CEMEC. É só entrar no site, dá para ver tudo também, as redes sociais, acessorocaba e arroba cemecsorocaba. Assim, lá, super acessível. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Laura, obrigada, é um prazer ter você aqui, fazia tempo que a gente não fazia um episódio juntas. E você até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.